Música Está disponível na internet o resultado preliminar por escola do Exame Nacional do Ensino Médio de 2013, o Enem. O resultado somente poderá ser acessado pelas escolas em um sistema específico, disponível no site do Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Enem por escola é calculado para os estabelecimentos de ensino que matricularam no Enem, pelo menos 10 alunos que concluíram o ensino médio seriado e também 50% dos alunos matriculados nesta unidade de ensino. Em caso de discordância, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino podem entrar com recurso até 10 dias depois da divulgação do resultado preliminar que ocorreu nesta segunda-feira. O resultado final será divulgado pelo Inep após a análise dos recursos. O Enem avalia o desempenho dos estudantes que concluem o ensino médio e é usado como forma de seleção unificada em diversas universidades do Brasil. O Enem tem o principal objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior no país. Para mais informações, acesse o site do Inep de Brasília, Daniela Almeida.